Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Na velvet coloquei www.opusdei.pt Caste www.opusdei.pt Deus te abançoar, se está se preparando ou não se preparando. Se você não tem esse time de se preparar, não tem nada de se preparar. Se preparar, você vai alvar e alvar. Se preparar e alvar. Se preparar e alvar. Se preparar e alvar. Vídeo em acordo com o vídeo. Se inscreva no canal. Adios.